Eu me chamo Carolina Iluvisotto e estou aqui com vocês no 2º Congresso Ibero-Americano sobre Ecologia dos Meios, que tem como tema Mulher e Gênero no Ecosistema Mediático, para conversar um pouco sobre estudos de gênero e ativismo social, perspectivas contemporâneas dos ativismos feministas. Gostaria de agradecer ao professor Denis Porto Renó, que me fez o convite para participar desse congresso, para benizar pela iniciativa de trazer pela segunda vez um congresso que reúne pesquisadores de todos os lugares do mundo, com temáticas sempre essenciais e que certamente, após o congresso, ainda rendem muitas pesquisas, discussões e contatos mundo afora. Vou falar um pouquinho de mim para vocês, para vocês entenderem de onde é que eu vou partir para trazer essa temática. A minha formação toda é em Ciências Sociais, eu sou bacharel, mestre e doutora em Ciências Sociais, e atualmente eu sou professora e pesquisadora na Unesp do Campus de Bauru. Trabalho na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Essencialmente, as minhas pesquisas versam sobre comunicação e movimentos sociais. São pesquisas que eu desenvolvo tanto na graduação e também na pós-graduação. Eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. E lá, no Campus de Bauru, nós desenvolvemos, além da pós-graduação e da graduação, pesquisas e estudos também num grupo de pesquisa, que já está consolidado desde 2015, que se chama Comunicação Mediática e Movimentos Sociais, COMOV. Nesse momento eu falo com vocês aqui de Lisboa, estou fazendo meu estágio de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, justamente sobre esse tema de comunicação, cidadania e participação social. O meu foco aqui é verificar a relação entre cidadania, participação, meios de comunicação e a atuação dos movimentos sociais em Portugal. Então, falar com vocês sobre ativismo social na perspectiva dos ativismos feministas é um prazer para mim e também vem somar a essa atividade, a essa experiência que eu estou vivendo agora. Eu vou deixar ao final da palestra os meus contatos. Então, quem quiser continuar conversando sobre isso vai ser um prazer. E sempre também que durante a minha fala eu mencionar algum conceito, fizer uma referência a algum estudo ou alguma pesquisa, eu vou deixar aqui embaixo o nome para vocês, a referência para vocês, para que vocês possam se aprofundar. O nosso tempo de fala aqui é curto, mas eu tenho certeza que ele vai estimular todo mundo a pesquisar e a dialogar um pouco mais sobre esse assunto. Para falar do tema ativismos feministas na contemporaneidade, é essencial a gente entender um pouco onde é que se localizam os movimentos sociais. A mídia e os diversos meios, veículos de comunicação, eles contribuem para a construção e a sustentação de uma consciência, uma identidade, seja ela individual ou coletiva. É um elemento estruturante de subjetividades, possui uma influência na constituição da esfera pública política, atua na produção de sentidos, na configuração de narrativas que transmitem um capital simbólico. Os movimentos sociais, eles começaram a ter uma ressonância maior neste início de século, no século XXI. Esses movimentos, eles estão assumindo cada vez mais um papel de atores políticos. Por quê? Porque eles são considerados portadores legítimos, representantes dinâmicos das reivindicações de diferentes setores da sociedade civil e podemos dizer que eles desempenham importantes papéis como catalisadores das demandas sociais não contempladas pelo Estado. Os movimentos sociais, então, vêm se firmando cada vez mais como atores fundamentais na busca pelos nossos direitos, na concretização dos nossos direitos. Quando os movimentos sociais atuam via meios de comunicação, isso favorece uma maior pluralidade. A representatividade, ela é aumentada, uma vez que esses movimentos sociais, eles são constituídos de uma diversidade de sujeitos. São movimentos sociais que congregam pessoas que juntas possuem a mesma identidade em torno de uma causa, de uma demanda específica e, independente dessa identidade, também são congregadas ali uma pluralidade de sujeitos, uma diversidade de atores sociais que fazem, então, com que os movimentos sociais sejam muito ricos, sejam grupos sociais extremamente ricos. E quando eles conseguem atuar via meios de comunicação, eles vão potencializar o acesso à informação para toda a sociedade, eles vão possibilitar uma maior forma de participação política e social e eles acabam também trabalhando num sentido de uma força contra-hegemônica no campo da comunicação. É claro que a gente verifica essa atuação de modo muito mais presente e efetivo, não na mídia tradicional, mas em grande parte a partir da utilização da internet e das suas tecnologias atuais. Os movimentos sociais que cada vez mais estão utilizando a internet e as plataformas digitais para expressar suas demandas, as suas agendas, para informar e para mobilizar pessoas, sociedade civil de modo geral, eles acabam trazendo para a gente informações que muitas vezes a mídia tradicional não traz. E mais ainda, nós, cidadãos, a partir do acesso a essas informações que as plataformas digitais estão nos apresentando, temos condição de conhecer mais a verdade, o lugar de fala, a história, a intencionalidade daqueles sujeitos envolvidos no ativismo ou nos movimentos sociais. E entre os movimentos sociais que mais fizeram uso e que mais tiveram repercussão na internet a partir do uso dessas tecnologias, a gente pode destacar os movimentos feministas, os ativismos feministas. Essa última década, ela é considerada a década do movimento feminista na internet. A gente observa, principalmente, a partir de 2013, um crescimento de ativistas feministas, um crescimento e fortalecimento de movimentos sociais em torno dessa temática e de temáticas afins que agregam a questão de gênero de modo geral. E é inegável que o potencial das tecnologias digitais abriu um espaço, ampliou, potencializou o acesso à divulgação das informações que dizem respeito aos movimentos feministas. Mas, afinal, o que são os movimentos sociais? Como podemos defini-los e compreendê-los nessa sociedade contemporânea? Qual é o papel que eles desempenham? E quais são as principais características dos movimentos sociais? Vamos ver. Movimentos sociais são ações sociais coletivas caracterizadas pelo ajuntamento de pessoas que se identificam em torno de uma causa ou demanda específica. Possuem uma estrutura, uma sociabilidade e mecanismos de ação próprios de acordo com cada época e circunstância. É por meio das ações empreendidas pelos movimentos e pelos ativistas que suas demandas, ideologias, críticas ou denúncias são apresentadas para a sociedade. Os movimentos sociais se configuram como fontes de inovação, geradoras de saberes e possuem um caráter extremamente democrático e cidadão. Os movimentos sociais promovem a democratização das relações sociais e eles são capazes de redefinir os papéis sociais, os discursos, as identidades. E é importante que a gente lembre que os movimentos sociais, todos eles, possuem um projeto de sociedade. É justamente pela atuação dos movimentos sociais e pela pressão social e política que nós temos transformações nas mais diversas instâncias sociais. Desde a transformação das mentalidades e até transformações que são advindas de políticas públicas, de projetos de lei, de tomadas de decisão que mudam, que operacionalizam novas formas de convivências, de relacionamentos e de relações sociais. O público é o engajamento, é a ação política em torno de uma causa. E é muito comum que o ativista atue coletivamente, que ele esteja envolvido com ações coletivas em movimentos sociais. E eu tenho apoio a inúmeros tipos de ativismo, inúmeros movimentos sociais que estão organizados em torno das causas mais variadas que podem existir. Então, por exemplo, causas políticas, causas culturais, causas sociais, ambientais, religiosa, de gênero, causas étnicas, em prol dos direitos humanos, em prol do trabalho, da habitação, da segurança, da educação e de qualquer outra causa que você puder imaginar. Como são muitos os movimentos sociais e como a gente tem uma variedade muito grande de sujeitos sociais envolvidos, é importante a gente entender, pelo menos no nosso passado recente, como é que esses movimentos foram se fortalecendo, foram se desenvolvendo e qual é o estágio que a gente está hoje, quando a gente pensa em movimento social. Por essa razão, eu desenvolvi uma linha do tempo dos movimentos sociais no Brasil. Essa linha do tempo, ela inicia na década de 1970 e ela vem até a década atual de 2010. Vamos acompanhar brevemente como é que os movimentos sociais foram se desenvolvendo nessas últimas décadas. Como essa linha do tempo ficará disponível para vocês aqui no Congresso, durante o Congresso e também posteriormente, eu vou passar brevemente pelos principais acontecimentos das últimas décadas e depois vocês podem consultar, podem pesquisar mais a fundo cada um desses períodos e como é que os movimentos sociais se figuraram na nossa sociedade nesses últimos anos. Tá bem? Vamos lá! A nossa linha do tempo dos movimentos sociais tem início em 1970, período em que o Brasil presenciava a ditadura militar. Esse regime político teve início em 1964 e teve seu fim em 1985. É justamente na década de 1970 que a ditadura alcançou o seu auge. Era um período marcado pela censura aos meios de comunicação, pela tortura e exílio dos cidadãos que eram contra esse regime político. Houve todo tipo de restrição da liberdade de expressão e da livre associação. Isso não significa que as pessoas deixaram de se reunir, de se organizar para discutir, para pensar a sua condição social, sua condição política naquele momento. Então, na década de 1970, a gente observa principalmente nos centros urbanos o surgimento de novos sujeitos políticos, ligados às classes operárias, de trabalhadores, reunidos muitas vezes nas comunidades e associações de base, comunidades eclesiais. Observamos o movimento estudantil com muita força, organizações ambientais. E este clima de revolta, este clima de resistência contra a ditadura militar, promoveu em 1980 o final desse regime. A década de 1980 é marcada pelo fim da ditadura militar no Brasil. E neste período, a gente observa que uma resistência muito grande ao regime autoritário ganha força e existe uma grande reflexão a partir das práticas políticas tradicionais versus a implementação de uma cultura política emergente extremamente ligada à democracia. E a gente observa a formação de diversas identidades socioculturais e da constituição, da luta por direitos humanos, que são considerados os direitos de terceira e de quarta geração. Aqueles direitos que estão ligados intimamente à formação e autonomia dos povos, ao meio ambiente, à liberdade, à preservação da vida e também, sem dúvida nenhuma, ao direito à democracia, à informação e ao pluralismo. A década de 1990 é muito rica para os movimentos sociais no Brasil. A gente observa a importância dos fóruns globais, dos fóruns nacionais, para a formação, caracterização de diversos movimentos sociais. É um período onde o Brasil está reaprendendo a viver democraticamente e os movimentos sociais e os ativistas têm um papel fundamental nesse contexto. A gente destaca também o papel das ONGs e do voluntariado. Na década de 1990, a gente vê o surgimento e a ampliação, renovação de diversos movimentos sociais que passam a se articular em rede, criando movimentos e criando eventos, reuniões, encontros, onde eles podiam trocar as experiências e vivenciar as experiências conjuntamente. A década de 2000, ela vem fortalecer a abordagem de redes que iniciou na década anterior. Os fóruns mundiais sociais que aconteceram no início dessa década vieram fortalecer essa rede de movimentos sociais e congregaram organizações não governamentais, cidadãos ativistas, diversos tipos de movimento, na discussão, em atos de resistência e em busca da solução de diversos problemas sociais. Observem que nessa década de 2000, é que nós tivemos o fortalecimento e a ampliação de discussões e de debates na sociedade e com o fortalecimento dos movimentos sociais e ativistas, principalmente nas temáticas de cunho identitário. Por exemplo, inclusão, multiculturalismo, discriminação étnico-racial e sexual, inúmeros direitos sociais, questões ambientais, questões religiosas, são temas que emergiram mais fortemente na década de 2000. E a década de 2010, esta que ainda nos encontramos, é marcada pelas grandes mobilizações populares. Mobilizações estas que estão sendo chamadas como movimentos sociais, mas ainda há divergência entre os teóricos em relação a isso. E essas grandes manifestações ou grandes mobilizações marcaram esta última década, principalmente pelo uso das tecnologias de informação e de comunicação, nomeadamente da internet. Como exemplos, a gente pode citar a Primavera Árabe e as próprias manifestações ou jornadas de junho de 2013 no Brasil. A ciência, a academia brasileira, também se volta para essa atuação online dos cidadãos e dos movimentos sociais. O ativismo passa a ser agora estudado sobre a perspectiva do ciberativismo. E os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras começam a compreender melhor quais são as novas configurações de encaixamento e de militância política a partir da internet como um espaço público importante para o fortalecimento e disseminação das demandas dos cidadãos. E é neste momento, é neste cenário, que nós nos encontramos. De um ciberativismo e da utilização das tecnologias de informação e comunicação digitais para fortalecer, ampliar ou possibilitar novas experiências de participação cívica e isso principalmente no meio online. E onde se localizam os estudos de gênero nessa linha do tempo que nós acabamos de ver? Nós podemos dizer que os estudos de gênero no Brasil acompanham o desenvolvimento e as transformações dos movimentos feministas. É principalmente na década de 1970, como vimos lá na nossa linha do tempo, que nós temos uma mudança de mentalidade e uma mudança de organização dos sujeitos sociais que passam a se reunir e a constituir movimentos sociais, principalmente para romper com aquele processo e com as mentalidades oriundas do período da ditadura militar. Não só o movimento feminista, mas outros movimentos sociais daquela época que são fundamentais para essa mudança de mentalidade e que ajudaram a construir ou então a fundamentar aquilo que a gente entende por estudos de gênero hoje no Brasil. Então a gente pode destacar principalmente os estudos e os movimentos anticoloniais, étnicos, raciais, de homossexuais, que são os mais expressivos juntamente com o movimento de mulheres daquele período. O que são então os estudos de gênero? Estudos de gênero é um campo de estudo que é interdisciplinar e que ele se dedica à identidade de gênero e à representação de gênero dos sujeitos. É uma categoria de análise e uma categoria de análise que distingue gênero de sexo. O sexo é uma condição biológica e o gênero é uma condição social. Nós, nas ciências sociais, apreciamos muito essa categoria gênero porque ela vem trazer para a gente ferramentas para analisar as relações sociais e compreender que esta desigualdade ou que as desigualdades que ocorrem nas relações sociais ela é uma desigualdade construída socialmente e historicamente e não baseada numa condição de sexo biológica do ser humano. Vários pesquisadores e pesquisadoras se dedicaram aos estudos de gênero e nós sabemos que essas discussões são extremamente importantes para os movimentos feministas e para os movimentos LGBT. E podemos citar entre várias pesquisadoras Joan Scott, que além de feminista se dedicou aos estudos de gênero e uma obra dela em especial marcou e talvez podemos dizer até que ajudou a amadurecer esse conceito de gênero não só dentro do movimento feminista mas também para os estudos de gênero que é uma obra que foi originalmente publicada em 1988 chamada Gênero, uma categoria útil de análise histórica. É a partir desta obra da Joan Scott que nós passamos a compreender que gênero não é apenas uma ferramenta analítica mas também é uma ferramenta política. É a partir desta ferramenta que nós vamos compreender que há uma desigualdade como eu já mencionei construída social e historicamente e ela é uma desigualdade que nós temos que compreender para além da condição biológica e para além dos corpos sexuados. Não estamos negando que haja uma diferença biológica e que haja um componente biológico nos sujeitos sociais mas nós estamos dizendo que este determinismo biológico está incorreto que a análise deve ser feita a partir de parâmetros de dimensões que perpassam pela condição social dos sujeitos. O nosso recorte nos estudos de gênero se concentra no movimento feminista e o movimento feminista é comumente classificado a partir de ondas ondas do feminismo ou ondas feministas. O que seriam as ondas? As ondas são períodos históricos onde a gente conseguiu observar uma maior agitação popular uma maior mobilização das mulheres uma maior produção intelectual acerca dos direitos das mulheres e das suas condições. Há um consenso, há um certo consenso de que o movimento feminista ele presenciou três ondas. E também há um grupo de pesquisadoras e pesquisadores recentemente indicando que neste momento nós estamos presenciando a quarta onda do feminismo que é chamada de ciberfeminismo. A gente vai falar sobre essa onda daqui a pouquinho ou dessa suposta onda do feminismo daqui a pouquinho e eu quero passar rapidamente sobre essas três primeiras ondas só para situar vocês historicamente e como eu já mencionei depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso e se aprofundar sobre esses períodos históricos. A primeira onda do feminismo ocorreu no final do século 19 e durou as primeiras décadas do século 20. Ela foi marcada pela luta das mulheres em espaços públicos para garantir os seus direitos básicos e entre eles o direito ao voto. Esse movimento ficou conhecido mundo afora como o movimento das sufragistas e no Brasil esse movimento teve seu auge mais ou menos em 1910. As sufragetes, como ficaram conhecidas, as sufragetes brasileiras entraram em ação mais ou menos em 1910. A segunda onda do feminismo ela foi fortemente influenciada por uma obra chamada O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Um livro publicado originalmente em 1949 e que foi traduzido para mais de 30 idiomas. Essa segunda onda do feminismo durou entre 1960 até 1980, final de 1980 e ela foi marcada por um movimento de caráter libertário. As mulheres queriam decidir sobre o seu corpo e decidir sobre a sua vida. Além disso, é um período que a gente observou um aumento da escolarização das mulheres o que permitiu a criação, o desenvolvimento de inúmeras produções intelectuais e ações políticas acerca do movimento feminista e acerca da condição das mulheres. Já a terceira onda feminista que ocorreu no final da década de 1980 início da década de 1990 ela tenta resolver ou ela retoma questões ainda não resolvidas não finalizadas nas duas primeiras ondas do feminismo. Já mencionei aqui a obra de John Scott e os seus estudos relacionados a gênero que contribuem para essa fase do movimento feminista somando a questão da mulher e da sua condição social outras questões. Então agora a figura raça a figura classe social a figura sexualidade homossexualidade ela entra no cenário do movimento feminista e é uma fase extremamente importante porque a produção de conhecimento sobre esse movimento ela se expande. Não há um consenso se estamos ou não vivenciando a quarta onda do feminismo mas é importante compreender como é que se caracteriza este momento que está sendo considerado como o ciberfeminismo. Não só os movimentos feministas mas também todos os outros movimentos sociais fazem uso das tecnologias digitais para expor as suas demandas organizar as agendas de mobilização apresentar para a sociedade civil qual é a origem e as características das suas causas da sua história de luta e é fundamental entender que essas tecnologias elas de fato permitem ampliar o alcance dos movimentos sociais. Elas fazem com que pessoas em diferentes lugares do mundo e em diferentes condições tenham acesso a essas informações podendo participar podendo vivenciar experiências de mobilização mesmo que sejam experiências online. A gente acredita que as ferramentas digitais da atualidade contribuem para um processo de participação político-social mas é claro que apenas essas ferramentas não vão solucionar o problema da participação. temos que considerar todo um conceito e todo um contexto de cidadania que envolve cada povo que envolve cada nação isso vai influenciar da maneira com que a gente lida com as tecnologias digitais e para o exercício da cidadania e como é que fazemos essa prática cidadã na internet. O ano de 2015 é considerado o ano do feminismo na internet. Nós observamos inúmeras hashtags que possibilitaram às mulheres contar as suas histórias denunciar abusos opressões e principalmente exercer uma pressão à sociedade aos nossos governantes às organizações instituições públicas privadas em relação à condição de opressão de desigualdade que as mulheres sofrem. Aliás exercer essa pressão é um papel fundamental dos movimentos sociais. É a partir dessa pressão que a gente consegue fazer uma transformação não só das mentalidades mas também das sociabilidades. Algumas hashtags ficaram bastante evidentes. Então, por exemplo chega de assédio meu primeiro assédio meu amigo secreto e essas hashtags possibilitaram o fortalecimento de vários coletivos feministas em torno dessa causa do abuso sexual da opressão sexual sofrida pelas mulheres. Além disso a palavra feminismo e a expressão empoderamento feminino foram bastante buscadas nos sistemas de busca da internet o que mostra que também aumentou o interesse da sociedade pelo conceito feminismo e para compreender o que é o empoderamento da mulher. Nós tivemos inúmeras ações várias marchas e mobilizações essa última década ela é marcada por um ativismo muito forte das mulheres e nessa última parte da palestra eu vou trazer aqui alguns exemplos e que fica aqui então como um registro de possibilidades de ativismos contemporâneos e é claro todos eles fizeram uso da internet e das plataformas digitais para divulgar todo tipo de ação concernente a essas mobilizações. Eu espero que vocês gostem deste pequeno resumo e eu vou encerrando por aqui a minha fala. Vou deixar ao final as referências e vou deixar também os meus contatos. E nós nos vemos por aí com toda certeza. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Tchau! 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 Tchau!